Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. É uma honra, é uma satisfação. E estamos aqui para poder falar alguma coisa referente à nossa Cooperbon. Há quanto tempo já a cooperativa, Levaldo? Olha, a cooperativa Cooperbon é mais ou menos em torno de 24 anos. Onde iniciamos com em torno de 40 sócios e hoje diminuiu o número de sócios em torno de 20 sócios. Reunimos novamente no grupo e iniciamos então a Cooperbon. Com esse número de sócios e que estamos tocando, tocando o barco e tentando aí, classificando aqui só, exclusivamente, a maçã. Trabalhando só com a maçã, né? Nós temos aí a maçã Fuji de primeira, que é a Suprema, a gala, né? E graças a Deus estamos iniciando a colheita no mês de sempre de fevereiro e encerrando aí na época de agosto. Nós já estamos encerrando o ciclo da nossa maçã aqui na Cooperbon. E para onde é que vai essa maçã? Onde é que está o mercado da Cooperbon? Olha, o nosso mercado, ele fica a nível de Brasil, certo? Não trabalhamos com exportação, mas 60% eu posso dizer que ela vai mais para a região lá do Nordeste. Recife, Maranhão, toda aquela parte do Nordeste. Um pouco muito também para a região de São Paulo e para o Paraná. Exclusivamente essa região que nós vendemos mais, né? Toda a maçã mais graúda na região do Paraná e depois São Paulo e 60% vai para o Nordeste. Quero saber se está feliz por estar aqui em Bom Jardim da Serra e transmitir um recado aqui para o associado da Cooperbon. Não, graças a Deus a nossa terra, como sempre, né? A gente é uma honra morar sempre em Bom Jardim. Um clima aqui gostoso, agradável, né? Eu sempre digo o seguinte, que a nossa serra vale ouro. Até porque já tem a famosa capital das águas também, né? Então, é uma satisfação. E aproveito nessa oportunidade, Jorge Matias, agradecer também aos nossos sócios colaboradores, que sempre marcam presença. E fica aqui o nosso abraço a todos os sócios da Cooperbon e funcionários da Cooperbon, da pessoa aqui também do grande nosso gerente Alessandro. Tá aí. Grande abraço ao Alessandro, ao seu boa aventura, ao seu pai, aqui na pessoa do Hélio Valdo, presidente da Cooperbon, Bom Jardim da Serra Santa Catarina.